encontrámos aqui um canito aqui na rua do convento com o dono como é que se chama o meu amigo? eu chamo Nuno Nuno? Nuno então quantos anos tem um animal há quantos meses? não tem anos senhor, tem meses meses? sim sim senhora então onde é que comprou a trela? ela é muito bonita é compro no chinês no chinês? sim é meditina não tem medo do cão? é meditina veja lá olha que não moro na espera é meditina é o meu amigo é amigo dele andou na escola os dois também é na mesma turma andou na escola na mesma turma em que ano? quinto ano vou passar para o sexto não tem um canito também o meu amigo? eu tenho um gato tem um ferro gato ah sim ferro gato tudo bem e ele já morda ou ainda não? ainda não morda a pequenina já está aprendendo com ela é o ser irmão bem vocês não se importam que houve o espanhol no facebook não? não está à vontade está à vontade então já sabe vou lá na página do AmdoverTV e depois a gente vê-se lá eu sigo no facebook 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 é o nosso habitual ouvinte ela ainda a minha cadela ainda está aprendendo a ladrar diga-me sim é tua irmã? não é minha é tua irmã é tua irmã é sua irmã é sua irmã muito bem muito bem e como é que se chama a canita? barbacinhas 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 então não queres um bocado pisa? é é é é pisa é é